Ô chat GPT, manda um bom dia pro pessoal do Inteligência Mil Grau. Bom dia pessoal do Inteligência Mil Grau. Espero que todos estejam bem e tenham um ótimo dia. Então gente, como vocês podem ver, a versão gratuita do chat GPT for all já tá rolando, ele já tá conversando. Eu vou falar sobre as atualizações que foram acontecendo na versão gratuita, ou seja, não estou pagando pra ter esse acesso. De outras coisas e de outras features que quem não acompanhou talvez tenha perdido e não esteja sabendo que já está acontecendo. E ali no finalzinho eu vou falar de dois prompts que eu adoro, que são os dois melhores prompts, na minha opinião, que são os que eu mais uso. É isso aí, vamos lá. Então gente, sempre agradecendo todo mundo que tá inscrito, todo mundo que deixa seu like. O QI só tá aumentando e eu só tô vendo que comentários cada vez melhores, então deixa seu comentário aqui embaixo. Então vamos lá. Ó, isso aqui é a conversa que eu tava tendo com o chat GPT que eu falei agora há pouco, né? Primeira coisa, vocês perceberam o que eu falei? E aqui ó, ele transcreveu, ó. Ô chat GPT, manda um bom dia pro pessoal do Inteligência Mil Grau. E aí a frase que a mocinha respondeu, bom dia pessoal do Inteligência Mil Grau, espero que sejam tudo bem. E tenham um ótimo dia. Perfeito, fechou? Então é isso que acontece quando você conversa por voz. Vocês tão vendo que aqui ó, não tem a bolinha pra falar, pra conversar aqui pelo desktop. Aqui eu tô no computador. Mas, aqui no aplicativo, aqui do lado ó, do lado desse negócio aqui ó, tem um fonezinho de ouvido. Você clica naquele fonezinho de ouvido e sai falando. Mas e aí Bob, como é que eu configuro essas vozes? Você vem aqui nos settings, nos settings você vem em speech e você escolhe a voz que você quer. A voz que eu tô falando é dessa Janiper. Fechou? Ó, tem várias vozes aqui ó, Janiper, Breeze, Amber, Cove. E você consegue trocar, só dá um play aqui ó. Hey there, I've got a really great feeling about us teaming up. How can I jump in and help? Me parece que essa Janiper aqui só mudou de nome. Mas é a Sky disfarçada porque deu aquele rolo todo com a Scarlett Johansson. E aí vocês já sabem né. Bom, beleza. O que que mudou então? Lembra antes que tinha o negócio dos GPTs? Gente, eu não tô pagando ó. Ó que é o Plus Upgrade, tá pedindo pra atualizar. Não estou pagando, estou na versão completamente gratuita. Então vamos perguntar aqui ó, qual versão do chat GPT você está usando? Vamos ver o que ele responde. Aqui ó, GPT 4. Fechou? Estamos na versão gratuita usando o GPT 4. Ele não falou que era o 4 ou, mas ele falou que é o GPT 4. Então ó, por exemplo, isso aqui não tinha antes. Eu não consegui usar os GPTs. E olha que interessante. Eu já fui assinante da versão Pro. Eu já fui assinante dessa versão Plus. E eu fiz alguns GPTs pra mim ó. Por exemplo, The Elephant Theory. É um livro que eu tava escrevendo sobre a teoria do elefante. Vamos perguntar, o que é a teoria do elefante? Então, em outras palavras, quando tem um GPT de alguma coisa, né? Um GPT de matemática, GPT de alguma coisa, agora você já consegue usar na versão gratuita. Esse aqui foi o que eu mesmo criei. A teoria do elefante, conforme descrita nos documentos fornecidos, parece abordar aspectos da psicologia e da filosofia com ênfase significativa na integração de diferentes áreas do conhecimento como biologia, matemática, programação química e outros. Aqui tá tudo certo. Essa teoria propõe uma visão abrangente e interdisciplinar dos processos mentais dos seres vivos. Fechou? Tá tudo certo. Então, aqui ó, se você entrar no Explore GPTs, você vai poder procurar entre os GPTs de outras coisas, né? O Dali, Hot Mods e um monte de coisa. Você vai poder pesquisar, ó, Humanize AI, Canva, ó, e você vai ter acesso a todos os GPTs. Então, por exemplo, se eu quiser anexar um arquivo, eu já consigo conectar com o Google Drive, já consigo conectar com o OneDrive da Microsoft, ou posso fazer um upload no meu próprio computador. E aí eu consigo fazer perguntas. O que tem nessa foto? A imagem mostra uma cena de um jovem jogando xadrez com um personagem vestido de Yoda. E tem uma placa com a palavra Nub, que é novato, né? Um novato jogando com o Yoda. Então, essas coisas não tinham, né, gente? Esse tipo de funcionalidade só tá acontecendo agora. Que outras coisas que dá pra fazer que ele não fazia? Tinha saído já, pra versão paga, uma coisa que ele usa como memória, ó. Meu nome é Bob. Aí vamos ver se ele vai memorizar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Se ele memorizar, aqui ó, aqui, ó, aqui, ó. A memória foi atualizada. O usuário é nome. Aí eu posso gerenciar as memórias. Aí ele fala assim, ó, prazer em conhecê-lo, Bob. Como posso ajudar você hoje? Mas aqui, ó, 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 o nome do usuário é Bob. Ele já sabe que o meu nome é Bob. Isso significa que se eu chegar aqui e abrir um novo chat, abrir um novo... Qual que é meu nome, né? Qual é meu nome? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Se o nome é Bob, fechou? Entendeu, gente? Ele memoriza. E se eu quiser adicionar mais umas outras coisas? Eu gosto de pizza, de calabresa. Então, vamos lá. Vamos ver se ele atualiza a memória. Olha lá, a memória atualizou, atualizou. Eu posso tanto aqui, ó, gerenciar memórias. Eu posso tanto vir por aqui e fazer isso. Quanto eu posso vir por aqui, ó, Settings. Em Settings eu venho em Personalization. E aí a memória vai estar ativada. Tá vendo que tá ligado aqui, ó? E aí você dá o Manage. Vai estar lá, ó. O nome do usuário é Bob e gosta de pizza de calabresa. Entendeu, gente? Aí se você quiser simplesmente apagar alguma coisa aqui, se você quiser apagar alguma informação que você não gostou, você vem aqui, apaga e pronto. Ele vai esquecer. Tá resolvido. Entendeu? Se quiser desativar a mesma coisa, você vem aqui e desliga. Aí ele não vai mais usar a memória ponto final. Tá resolvido. Eu vou deixar ativado, apesar que eu não tô usando isso pra nada. E uma outra coisa que você consegue fazer também, que é possível fazer nessa versão, é customizar. Então, ó, você pode customizar aqui, ó. Você pode informar coisas, ó. Onde você mora, você trabalha pra quem, coisas assim, você pode colocar aqui. Qual que é a diferença disso pra memória? A memória é ativa. Conforme eu vou conversando com o chat, ela vai atualizando. Aqui é um negócio mais passivo. Você vai ter que escrever manualmente ali o que você quer que aconteça. E aqui você consegue controlar também o estilo das respostas, ó. Responda igual o Yoda. Responda, eu trabalho no YouTube, no canal Inteligência Mil Grau. Salvei. E você também consegue fazer buscas na internet. Por exemplo, eu fiz aqui, ó. Eu tava fazendo uma pesquisa sobre topologia fractal no cérebro. E aí eu mandei ele falar assim, ó, você consegue me fazer uma busca na internet? Tava fazendo em inglês já, porque eu já queria que ele pesquisasse em inglês. E ele achou aqui, ó, vários links. E ele colocou vários links. A má notícia é o seguinte. A gente tem um limite de uso do GPT-4O. Então isso aqui não dura pra sempre, gente. Essa alegria aqui tem limite. E agora eu vou falar dos promptes que eu mais gosto. O primeiro prompt que eu mais gosto é o seguinte. Vamos supor que você queira fazer o seu currículo. Fale os itens para eu escrever o meu currículo em tópicos. Então eu vou falar, eu vou passar a primeira regra. Fala, né? Em tópicos. Informações. Ele falou dez coisas. Então agora a parte mais legal. Você vai pedir pra ele fazer essas perguntas pra você. Porque você não quer ficar preenchendo isso, sabe? Você quer meio que fazer uma conversa. E aí eu vou falar pra ele fazer isso comigo. Pra ele conversar comigo e fazer essas perguntas. Faça uma conversa comigo e vá perguntando. Item a item, cada um por vez, para ir preenchendo todas as respostas. Ó, é importante que eu falei. Item por item, cada um por vez. Porque ele pode chegar e perguntar as dez coisas uma vez só. Então explica pra ele que tem que fazer cada um por vez. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo isso aqui, ó. Claro, Bob. Vamos começar primeiro o item, então. Qual o seu nome completo para eu anotar no currículo? Bob do IMG. Meu nome é Bob do IMG. Ó lá, Bob. Agora qual o objetivo profissional? Tá entendendo, gente? Agora vira uma conversa. Eu quero ter o maior canal do YouTube do mundo. Maior que o do Mr. Beast. Que tem quase 300 milhões de inscritos atualmente. Ó, objetivo ambicioso. Vamos lá, vamos registrar no currículo. Agora me fale sobre sua formação acadêmica. Entendeu, gente? Entenderam? Porque daí fica mais legal, não? Fica com aquela coisa de preencher, aquela coisa chata, não sei o que lá, não sei o que lá. E para finalizar, o outro prompt que eu adoro é um que é bastante útil para o trabalho. É bastante útil quando a gente está analisando algum documento. Por exemplo, crie uma história de uma garotinha que tinha um animal de estimação e morava em algum lugar do mundo. Crie o animal e o lugar do mundo que ela mora. A história deve ser de superação. Então agora eu pego esse texto aqui. Eu vou criar um novo chat. Eu vou passar esse texto aqui. Imagina que isso aqui pode ser um documento anexo. E aí eu vou falar assim, ó. Com base na história acima, responda no seguinte formato. Ó, olha só, olha só. Eu vou colocar três aspas triplas aqui. Nome do personagem, três pontinhos. Animal de estimação, três pontinhos. Local em que mora, três pontinhos. Então, o que vocês acham? Ó, vamos aqui, vamos olhar. Na montanha dos Sussurros, ela chama Alana. Tinha cabelos negros. E ela tinha um urso polar chamado Nimbus. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aqui, ó, perfeito. Nome do personagem, Alana. Animal de estimação, Nimbus. O urso polar prateado. Local em que mora, nas montanhas dos Sussurros. Fechou, gente? Isso é muito útil. Porque às vezes você tem um texto e às vezes você quer tirar uma informação, mas você não quer que ele te responda com linguagem. Você não quer que ele fale, ah, é uma pessoa que chama isso. Você quer que ele te mande um formulário, que ele te mande alguma coisa. Ó, altere essa resposta para um JSON. Às vezes você quer no formato de programação, você está fazendo um programa, ó. Fechou, ela já respondeu, ó. Transformado, ó, convertido para JSON. Então, nome do personagem, Alana, animal de estimação, Nimbus, urso polar, local que mora. Entenderam, gente? Não dá para você fazer muita coisa, dá para você fazer muita análise, muita coisa importante com esse negócio aqui. Eu recomendo muito que vocês usem. Eu também queria saber de vocês qual o prompt favorito de vocês. O que vocês gostam mais de fazer? Quais as ferramentas que vocês acham mais importantes de fazer com chat de EPT? Se você quiser continuar vendo vídeos como esse, seja membro. Lembrando que os membros têm acesso ao nosso grupo de WhatsApp e acesso antecipado aos vídeos. Deixa seu like. Valeu!